Ai não, Lucas, vai estar chato demais ultimamente. Em cima do muro, querendo conversar com os outros, fazer conversinha. Ah, você quer que eu compre uma briga que eu não tenho? Que briga? Então eu posso conversar com os outros. Então conversa, ué. Ué. E eu tô dando minha opinião. Então não falo que eu tô em cima do muro. Eu tô dando minha opinião. E eu tô dando a minha.